Esse aqui é jogão, hein, gente? Porra, esse aqui eu nem te conto, hein? Vamos lá. Nasceu todo mundo junto. Ai, gente, toda vez que eu caio nesse mapa tem que vir huntress. Ai, que saco. Gente, não dá pra passar aqui. Eu vou esperar ela, hein? Ela deve ter a perk do alien, da... Da máquina mortífera. Olha lá, bicho. É assim, eu encosto no negócio. Eu vou ter que fazer lá em cima. Esse pessoal se esconde muito, por isso que nunca sai gerador. Queremos baby killers apenas hoje, hein? Ai, eu quero baby killer hoje. Eu só quero baby killer hoje. Ai, eu não acertei. É errado, mano. Aí começa a me dar um desespero Quando eu começo a colocar em paluxa assim Mas ela errou bastante Viu? Ela demorou pra me derrubar Vai sair já um gen de princes O cavalinho no PC não é bom? Não é meta Não é muito meta não usar Oi Terry O cavalinho no PC não é muito witch Ela tomou dois Body 10 Eu vou voltar pro meu gerador Que eu sou uma coisa Ai se grudasse alguém aqui comigo A Kate tá fazendo o que? Que ela tá com essa lanterna aí Achando que ela vai Que ela vai dar flashlights save Gente, alguém avisa Alguém avisa Alguém avisa Alguém avisa Alguém avisa Ela tá sem coisa Sem... Eu vou descer Ai eu nem vi que ela não tava mais aqui Isso é como eu fui pêssegar Alguém avisa Eu vou descer Alguém avisa Alguém avisa Alguém avisa Alguém avisa Ela tá aqui Alguém avisa Alguém avisa Eita como é ruim Gente, elas pintam Sente a luz do flash Mas não se incomoda Tem que terminar Porque ela vai dar um pop aqui Eu vou te fazer um barril A cajada Agora se você for a caba A cajada Basta A cajada Ah, e também ela salta o machado na cara da pessoa, que ódio. Uma coisa, body, ten. Tens, 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 tens. Out of ten. Gente, alguém precisa me tirar e me curar, porra, que desde que eu sair do gancho eu não tô curado. Eu vou pôr um auto-curo aqui nessa merda. Eu esqueci que os randoms não curam. Ai, Nottie, o seu suco quase que eu me matei aqui, literalmente. Obrigada, amor. Para o grupo 3. Obrigada. Nossa, olha isso. Olha como eles me deixaram morrer. Cadê minhas filhas, hein? Para me ajudar aqui nas flores. Eu fiz tudo, para essa filha da puta só abrir e sair. Ainda não sei. Aí, outra rã. Aí, ela tem a perk do... Do bof, gente. Ela te viu, essa trouxa. Nossa, a perk do alien. Meu Deus, já tô com vontade de quitar, hein? Vamos quitar? Deixa eu ver se esse é meu gerador. Não. Puta que pariu, viu? A perk do alien, você abre um armário e o sobrevivente que estiver em volta grita e revela onde eles estão. É um nojo. É podre essa perk, tinha que ser excluída do jogo. Não é muito fácil para o killer acabar com a graça. Porque agora, por exemplo, se ela não estiver vendo ninguém, ela vai abrir o armário. A gente vai gritar e GG para ela. Olha lá, tá vendo? Ela fez de novo. Aí, ela achou a menina e já deu um hit nela. E já derrubou. Você viu que podre? Obrigada, Taiga. É podre, mano. É gancho branco. Nossa, é esse mapa aberto. É gancho branco. Mas eu vou terminar. Pode me derrubar, mas eu terminei. E o pior é que ela fica andando pelo mapa e os raios de terror dela vai revelando. Você viu? Que podre. É gancho branco. É abrir armário que revela. É não sei o que. São milhares de coisas. É triste. Obrigada, Makuri. Quantos subos hoje, amo. Olha, conseguiremos. Agora tem que ir lá perto dela fazer o gerador, amo. Mas eu nem empurro, gente. Porque jogar com essa porca, contra essa boneca com essa porca é uma bosta. O Sandor não faz uns, 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 uns... Ai, nossa, claro. Agora ela vai vir em mim. Eu não vou chegar lá. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou chegar lá. Eu não vou chegar lá. Tô servindo o cheque, hein? Tô servindo o leão na cheque. Ui, ela jura. Ui, ela jura. Ela jurou, Lupe. Ai, ela aqui, menina. Nossa, ela veio atrás de mim até no inferno. Nossa, ela veio atrás de mim até na puta que pariu. Até no inferno de Dante. Vai, a lanternada. Cadê? O que esse cara fica rondando o killer se ele não vai dar uma lanternada? Obrigada, Roberto. Obrigada, Caio. As filhas que forem subir e quiser jogar, gente, deixa o Nick aí no chat, o ID, pra gente fazer aquela play, pra ir pro canal. Porque jogar com o Randal é triste, eles não fazem nada. Quer jogar? Tem que dar um benefício pros subs, né, filhas? Vocês entendem como é que é? Nossa, ela tá louquíssima com a metonelaia e me matar. Ela deve tá falando aquele leão filha da puta. Precisa ser bom? Ai, filha, é assim, você é muito ruim, abominável. Você vai fazer gerador, pelo menos? Se você for fazer só o gerador, tá bom. Abominável, assim, sabe? Também, aquela coisa assim que não sabe nem pra onde ir. Que milagre! Todo mundo num gerador. Mas essa perk do alien precisa do nerf, viu? A perk do alien precisa de nerf, gente. A perk do alien tem 40 segundos de cooldown, eu acho que é muito pouco. Ela tá fazendo deslugue. Olá, fomem, olá. Será que eu vou sair viva? Tá fazendo enxame? Ah, e se manque, então? E você é esse enxame? Você faz enxame e não precisa que eu cheguei de folga. Oi, faróis. Eu vou sair viva, né? Porque tá no gueto, pode vir, pode chegar. O pokboy, também, e você? Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé, guitarra de rock'n'roll, batuque... E aí, o batuque! Pra ver. Gente, que ódio! Olha, ela jurando muito. Pra ver. Vou me curar, né? Que eu tô de auto-cura, amo. Demora um pouquinho pra se curar? Demora, mas se cura. Como que ela sabe que eu tô aqui? Como ela sabe que eu estava aqui? Essas harinas. Vocês viram ela vindo diretamente pra mim? Achei um pouco esquisito. Eu não gosto de jogar contra essa killer, mano. Não, pode ser ligação, pode ser várias perks, né? Mas achei só esquisito. Ela vindo diretamente pra mim. Fiquei um pouco em fone. Fiquei um pouco assim. Pra ver. Ela telando pra cá de novo. Um pouco mais... Um pouco mais. Eu sei que eu sei. Pra ver, ó Ela vai tonelar Gente, eu preciso fazer o minigame da fita Da TV, da televisão Ué, não mostra, mas eu tenho que pôr Vou socar no cu essa merda aqui, é Amor Qual que é a missão? Eu não entendi a minha missão Ai, pra ver Ela vai ficar só telando agora pra matar a menina Ai, não, não vai não Ela tá uma coisa assim Pra ver, a tribo se balançar O chão da terra tremeu Ui Não tem pa... Ontem ela tem de fogo aqui Ela tem brinquedinho, eu acho The Fire Hope Ai, meu Deus O The Fire Hope dela aqui Eu achei o The Fire Hope dela Se me tirarem, eu vou tirar Alt F4 aparece Quando a gente vai jogando, você dá, então Ela tá acampando, The Fire Hope E o pior é que Eu vou tirar pro coivir Onde tá Aqui, seu The Fire Hope, sua vagabunda Ela deve ter ficado odiosa da vida Que tiraram o The Fire Hope dela Vamos de televisão Já, já termina, gente De curar, rapidinho Dá pra tocar um Alt F4, bem tranquila Os geradores estão muito longe Ela nunca vai conseguir controlar isso aqui Se eu ficar forçando aqui Eles ficarem forçando lá Ela não vai conseguir Ai, pera que esse loop aqui Tô bem Mentira Mentira que tem basement aqui E ela me batendo Eles vão sair Eles não vão me salvar Eu já vi isso acontecer Ai, não Gente, eu amo Eu já vi isso antes Eles não se arriscam pra te tirar Olha, a gata tomou um hit A outra não desceu pra tirar Ela vai tirar Pela menos ela me cirou Ai, não Essa menina tem que Sai, filha da p*** Vai, vai Se não tirou agora Por que não quis Vai, menina Você foi empolgando só uma vez Ela é muito inútil Bicha Essa Mag Puta que pariu Vai Ai, a outra também Ela pôs ele aqui Ela pôs ele aqui Nossa, essa mag É muito vinhada Ela foi só pra um gancho Vai horrível Tancar dois hits e tirar lá Você não quer Nossa, essa mag é horrível Infelizmente não tinha o que fazer Eu vou ter que xingar ela Eu acho Eita, que mag ruim Não salva por nada Um gancho só Vai se fuder Horrível